Opa, tá começando agora o InsiderCast diretamente da VivaTec, hoje com a Mayara Muraro, VP da VivaTec. Seja bem-vinda ao InsiderCast. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Mayara, quando você imaginava ser profissional lá na sua infância, aqueles sonhos de criança, quem a pequena Mayara imaginava ser quando crescesse? Essa pergunta é uma pergunta que faz a gente refletir bastante. Eu tô rindo porque a resposta dessa pergunta é um pouco atípica. Pra responder eu vou só falar um pouquinho ali do meu elo familiar bem rápido, bem breve pra não me estender. Mas eu cresci numa família de... Eu cresci numa família de mulheres, de mulheres muito fortes. Minha avó foi uma super escritora de gênero, matrona do feminismo brasileiro, então é uma pessoa de muita referência dentro desse lugar, né? E quando eu era criança, a minha avó me fez essa pergunta. Eu tinha quatro anos de idade. E até hoje eu lembro disso, mesmo tão novinha. Até porque depois isso virou o único livro infantil dela. E ela perguntou, Mayara, o que você quer ser quando crescer? E aí ela falou, bom, ela vai responder médica, modelo, sei lá, enfermeira. Coisas que crianças respondem. Eu falei, presidente da república. Já jogou lá em cima, hein? A expectativa é elevada, né? Exato, a pessoa não pensou baixo, né? E até então a gente nem tinha tido uma presidente mulher, né? Eu tinha quatro anos, era 94. Então eu queria ser presidente da república. Na verdade, o que isso me diz, assim? Eu não sabia o que eu queria ser, mas eu queria ser alguém que tivesse alguma representatividade. Isso era muito claro pra mim. Porque as minhas inspirações ao meu redor eram de mulheres fortes, de pessoas que tinham representatividade. Então fugindo da curva era isso que eu queria ser. Eu jogando alto. Joguei alto. Quando eu pergunto pra um menino, é jogador de futebol, atleta. Exatamente. Bombeiro, bombeiro, piloto. Piloto. Depende da época que você nasceu piloto de Fórmula 1. Dizem que sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho, né, Cleiton? Seja bem-vindo ao Insidercast. Já fui apresentado, já furamos aqui, tudo bem. Obrigado, Fábio. Obrigado, Maia, por nos receber aqui. Obrigada a vocês. Cara, que sonho inusitado, né? É. Mas mostra que talvez algumas características da gente presidência da República já denotavam algumas coisas que você queria fazer no futuro. E aí eu queria já acelerar um pouco, sair da infância pro começo da sua carreira. Ninguém nasce VP, né? Não. A gente tem, normalmente, as pessoas têm um caminho muito grande. Tem que roer um morso aí, hein? Tem que roer um pouco, hein? Exatamente. Eu queria saber quais foram os seus perrengues até chegar aqui. Se você pudesse contar um ou dois, o que você aprendeu com eles. Posso, beleza. A jornada profissional, ela é uma construção, né? E eu acho que cada um tem a sua. Uma construção muito individual, muito particular. A minha jornada foi uma loucura. Porque eu comecei a trabalhar muito nova. Saí de casa muito nova, então comecei a trabalhar muito nova. Vendedora, em shopping, recepcionista. Fui pagando minha faculdade, fiz minha faculdade. E aí eu entrei, como eu fiz psicologia, eu entrei na área de RH. E foi essa área que eu fiquei por sete anos. Caramba. É RH. É RH. Travalei aí em tudo que você pode imaginar em RH. Desde, enfim, gestão, seleção. Enfim, uma parte mais de treinamento, desenvolvimento, capacitação. O que foi me dando bagagem. Principalmente porque hoje, pra mim, é a principal função de qualquer liderança. Que é entender pessoas, né? Então, isso foi uma parte muito importante. De RH, eu já, numa empresa no Rio, né? Eu sou carioca. Acabei trabalhando, assumindo uma área comercial, por uma questão de oportunidade. E aí as coisas começaram a desenhar. Até que... E eu nunca fui de tecnologia, né? Então, esse não era o meu segmento. Até que, em algum momento, eu recebi um convite pra vir trabalhar em São Paulo. Isso, em 2019. E aí já era pra entrar nessa área de inovação, barra tecnologia. Foi onde eu comecei a entender um pouco desse universo e vim pra cá. Então, quando... E aí foi. Aí foi quando eu entrei no universo de consultoria, de tecnologia e inovação. Já com uma bagagem de pessoas. Já com uma bagagem comercial. Então, eu acho que, primeiro, a jornada, ela é acumulativa. Né? Eu acho que, quando a gente fala de perrengue, cada um vai ter as suas histórias e os seus momentos. Eu acho que eu fiz escolhas individuais. Às vezes egoístas, às vezes individuais. Mas uma delas foi mudar de estado. Vir pra cá sozinha. Né? Deixar minha família. Deixar meus amigos. Deixar afetos e construções sólidas lá. Simplesmente porque eu queria acelerar a minha carreira aqui. Sem conhecer ninguém, mas vamos. Então, eu acho que isso foi uma escolha. E a partir dessa escolha... Eu nunca tive medo de aceitar a oportunidade. De como eu saí de casa muito nova, pra mim tudo era uma crescente. Né? Então, eu comecei lá, saindo de casa, dividindo um quarto com uma amiga. Depois você passa a ter seu quarto. Depois você passa a ter seu quarto numa casa maior. Depois você passa a ter a sua casa. Então, eu acho que é uma construção. A vida, a jornada, a pessoal e a profissional, elas andam juntas. E na jornada, na minha jornada profissional, eu fui aceitando os desafios que foram me dão. E se eu falasse, ah, você sabe fazer isso? Eu falava, sei. Mentira. Fazia a menor ideia de como eu fazia aquilo. Mas eu ia lá, sentava lá atrás, estudava, aprendia, me matava. E fazia como ninguém, dentro do melhor do que eu podia entregar aquilo. Né? Então, eu acho que esses foram os principais perrengues que eu passei. Né? Eu vim de uma família já estruturada, que me deu uma condição bacana de estudar. Apesar de ser a quarta filha e cada um morar num lugar. Aquela loucura de cada um vai seguindo o seu rumo. Eu tive oportunidades boas. Eu acho que isso é um ponto que já me fez chegar até aqui também. Mas eu me joguei no mundo. E fui aceitando os desafios, encarando e correndo atrás daquilo que eu não sabia. Procurando as minhas capacitações, as minhas mentorias, os meus aprendizados. Buscando as minhas próprias referências, né? E eu comecei muito nova. Então, tudo eu recebi muito novo. Acho que o meu primeiro cargo de gestão, assim, uma coordenação, eu devia ter 22 anos. E aí, eu nunca vou esquecer isso. Eu fui fazer um treinamento de 22 anos. Estava trabalhando com RH. Um monte de gerente. A grande maioria é homem, né? E aí, é uma questão de... Hoje, eu acho que a gente vem mudando, quebrando alguns paradigmas. Mas, há 12 anos atrás, a liderança era muito mais masculina do que ela é hoje. E eu lembro que eu entrei. E aí, a sensação que eu tive é que todo mundo olhou pra mim e falou O que essa pirralha está fazendo aqui? Então, perrengues também talvez estejam um pouco vinculadas a isso, né? Como você passar a credibilidade num lugar mais novo, de juventude, feminino. Então, tem vários paradigmas que foram sendo quebrados. Em que, muitas vezes, eu fui pro banheiro chorar. Foi respirar sozinha. Fui aprender, engolir sapo. Continuo fazendo e vou continuar fazendo na minha carreira. Eu entendo que isso faz parte do mercado. Acho que sempre lutando pra quebrar essas barreiras. Mas, eles estão muito vinculados a isso, assim. Então, eu acho que se eu cheguei aqui hoje... É... Por não ter medo de aceitar desafio. E isso eu devo à minha família. Minha mãe criou a gente pro mundo. Ela tem quatro filhos e ninguém mora no mesmo lugar. Então, eu acho que veio dela, assim. Sabe? Ela criou a gente pro mundo. Às vezes, eu vejo as pessoas apegadas. Ah, não. Eu sou muito apegada. Eu tenho receio de sair de onde eu moro. Da cidade. Eu até acho bonitinho. Porque é tão distante, assim, da minha criação. Mas, eu acho que isso me ajudou muito. Eu não sofro tanto. Sofro. Todo mundo sofre com as distâncias. Mas, eu não sofri tanto pra fazer essas escolhas, assim. Nossa, muito legal a sua fala, né? Tem algumas características que a pessoa de sucesso tem em comum. E uma delas, ficou muito clara, que o que você tem, que é pagar o preço. Né? Quando você fala que todo desafio que aparecia, você topava. Isso é uma característica que toda pessoa de sucesso tem que ter. Hoje, eu tava conversando com uns amigos meus, que eu não falava há muito tempo. E aí, tem um amigo meu que faz faculdade e tal. E ele tava falando lá que ele tava em semana de provas e tal. Só que ele não conseguiu emprego ainda. E aí, os amigos lá, mandando mensagem pra ele. Não, mas tem tudo isso daqui. Tem tudo isso daqui. Ah, não. Tá difícil, porque eu tô tendo provas, não sei o quê, não sei o quê lá. E aí, um amigo lá do Rio de Janeiro, com aquele sotaque carioca. Pô, cara. Te mandei um vídeo com 50... 50... É, 50 coisas que você pode fazer pra empreender, pra fazer dinheiro enquanto você não ganhar um emprego. Aí, é impossível você não conseguir fazer uma delas. Aí, ele falou. Cara, eu acho que tu pôs meio você. Você dá muita desculpa. Quer que o momento esteja perfeito pra começar a fazer as coisas. E aí, me deu um estalo na cabeça. Hoje, eu tava pensando o seguinte, né? Cara, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Não tem essa. O melhor momento foi ontem. Pra começar alguma coisa. Então, você tem que se jogar. Você não sabe fazer? Sei. Mesmo se não souber. Mas você vai estudar no Google, você vai encontrar alguém que te ensine e você vai fazer. E você vai performar bem. Porque quem quer, consegue. E outra característica que foi muito legal você falar é que dá pra ver que você é uma pessoa desbravadora. Que mesmo chegando aqui, dá pra ver que você vai continuar topando os desafios, né? Você falou que engoliu o sapo, que chorou no banheiro, etc e tal. E você... Tem nunca, né? Todo mundo. Faz parte do processo, né? Não tem como você crescer na carreira, principalmente no mundo competitivo, que é um mundo extremamente competitivo, sem ter os desafios, sem ter, entre aspas, os pequenos reversos momentâneos. Que é pra te testar mesmo. Não tem como. Às vezes as coisas não vão dar certo e é aquele teste. E aí? Você vai continuar? Exatamente. E você trabalhou. Você falou que trabalhou na área comercial, né? Cara, comercial também. Você não bateu meta. É. Pra trocar ali... A conversa é um pouco... Não é um pouco educada, muitas vezes. E cria casca pras pessoas, né? Então, até isso é pros jovens de hoje em dia. Cara, persiste. O mundo tá aí com muitas oportunidades que a gente não teve. E as pessoas não querem tentar. Isso que às vezes me incomoda algumas vezes. Então, é só persistir. Vai dar errado. Você vai tropeçar. Mas tem que persistir. Não tem jeito, né? Exatamente. E tem um complicador. Um desafio a mais. Não um complicador, né? Como a gente fala. O fato de ser mulher hoje. A gente pegou algumas pesquisas aqui do mercado, né? Hoje, como tá o mercado corporativo, quando a gente fala em mulheres na posição de liderança, né? Pesquisas da McKinsey, da Ipsos, dizem o seguinte, né? Mulheres VP, como a Mayara, representam apenas 23%. E agora pulou pra 34%. Já foi um avanço. Mas a gente tem muito ainda a avançar. O que que tá faltando exatamente? Eu acredito que tá faltando ações afirmativas. Das empresas, histórias de inspiração, como a que a gente tá trazendo aqui no InsiderCast da Mayara. Pra gente mostrar pras mulheres que mulher pode estar em qualquer lugar. Inclusive, nos conselhos de administração, sendo VP, sendo presidente de empresa, presidente da república também. Sim, sim. Então, o manifesto que eu faço hoje aqui no InsiderCast, como o Cleiton falou, persista. Sendo mulher, mulher pode estar em qualquer lugar, onde ela quiser. E a Mayara hoje tá trazendo a visão dela, a história dela pessoal, o quanto é importante a persistência que a gente possa, né Mayara? Pra reduzir esses números aqui que, assim, eu fico impressionado. Porque a gente pode e deve reduzir com ações afirmativas na empresa. A discrepância, você diz, né? A discrepância dos números que tem nas empresas, ações afirmativas. E a mulher também, com o apoio do homem, eu acho que o homem tem um papel fundamental. O homem precisa apoiar essa jornada. Porque a mulher tem muitas vezes a dupla função, carreira, maternidade. Sim, sim. Tem outras coisas. E a gente tem que dividir esse espaço com as mulheres e apoiar essa jornada pra que a gente muda isso. E exatamente essa pergunta eu queria fazer pra você, até pra aprofundar essa questão. Como foi pra você ser desafiador? Esse desafio de ser mulher num mercado totalmente, muito mais masculino, né? Que é o mercado corporativo. Trazendo um pouco de TI também, porque o mercado de TI é masculino. A gente quer fugir disso, mas ainda é muito masculino. Como foi essa jornada pra você? E como que você teve que se provar ainda mais? E como foi essa batalha? E como que você venceu essa... rompeu essa bolha? Eu acho que tem alguns pontos aqui que são importantes da gente relevar. Primeiro que, infelizmente, não foi. Ela é. É uma constante. A mulher hoje, numa posição de liderança qualquer, de gestão dentro do mundo cooperativo, ela aprova todos os dias. Ela aprova pra ela. Ela aprova pra Paris. Ela aprova pra time. Então, eu acho que isso ainda é uma constância. Eu concordo muito quando você fala que as empresas têm uma responsabilidade quando a gente fala de abrirem oportunidades, não só pra gênero, quanto pra diversidade de uma forma geral. e a gente pode falar de diversidade racial, a gente pode falar de gênero e coisas aqui. Mas tem uma questão de mentalidade. E essa questão é uma questão enraizada. E aí, alguns segmentos, eles vão sofrer mais isso do que outros segmentos por uma questão histórica. Então, tem segmentos que homens trabalharam a vida inteira. Então, a grande verdade é que homens foram criados e educados para estarem em relações de poder, em cargos de poder. E é quase intrínseco ainda um incômodo social de quando mulheres também estão nesses cargos. Então, você perguntou como? Sendo brava. E é muito tênue essa linha entre você ser uma mulher brava e ser chamada de uma pessoa grossa. Porque você precisa ser. A verdade é que você precisa ser. Porque se você não for, as pessoas te engolem. Exato. Então, você tem que ser. Não grossa. Mas assumir o seu papel, assumir o seu controle. Então, várias vezes eu tive várias discussões com várias pessoas. Em mesa, assim, de discussão de conselho com dez homens e eu sendo a única mulher. Em mesa... Já tive discussão com outras pares mulheres porque aí vai entrar num outro lugar da competitividade feminina que é muito alimentado pelo egocentrismo masculino social. Então, tem vários pontos que a gente enfrenta todos os dias. Então, por isso que eu te falei que a gente precisa se provar. Às vezes, é uma questão de postura. Se você for aquela pessoa que simplesmente é passiva, que tenta trazer a serenidade, a calma, o mercado te engole. A estrutura corporativa te devora. Então, eu acho que eu fui aprendendo a entender e aprendo todos os dias, porque é um aprendizado constante para mim, a como eu me posicionar, a como colocar essa posição. Porque é isso, parece que você, todos os dias, precisa buscar para esse respeito. Sabe? Só pelo fato de você ser mulher. Então, eu já vivenciei situações disso, assim, de estar numa sala... Enfim, empresas de alto escalão, clientes de alto escalão, majoritariamente masculino, de ser realmente a única mulher, assim, numa sala de 20 homens. E a temática, ela era minha, que dominava a temática que era minha e ver homens falarem. E eu tenho que... Enfim, então, vocês vão deixar eu falar? Porque é isso, assim. Então, você beira quase uma arrogância, às vezes, que não precisaria. Então, é muito difícil. Eu acho que é... Não é fácil, é cansativo. É muito cansativo. Mas eu acho que vem melhorar. Vem melhorando, assim. E eu penso muito que, ao longo da minha carreira, que, pra mim, ainda é jovem, né? Ainda tem bastante carreira pela frente. Eu não tive nenhuma referência de liderança feminina, que eu admirei. Todas as minhas referências de liderança boas eram de homens. Isso é muito frustrante pra mim. Porque eu tive que buscar referência no dia a dia, direta, né? Eu tive que buscar no mercado essas referências. Então, hoje é uma preocupação muito que eu tenho, assim. As mulheres que eu tenho no meu time, eu busco muito ser uma referência pra elas, porque eu não tive isso. E referência nisso. Referência em falar. Ah, não. Aqui você precisa ser mais assim. Aqui você precisa ser ameaçado. Faz isso. Faz aquilo. Porque ninguém te ensina. Ninguém te ensina a ser mulher no mundo corporativo. Não existe um curso lindo e maravilhoso como ser uma mulher no mundo corporativo para você não ser devorada por homens. Não existe. Entendeu? Então, você precisa aprender algumas coisas na prática, assim. E ter muita sabedoria, resiliência, paciência e busca por espaço. Mas eu acho que a gente vai conquistando e eu acho que essa divulgação, essa exposição, esse espaço de fala, ele faz com que outras mulheres tomem coragem mesmo. Porque você vai falar... Eu conheço gente que fala ah, eu queria ser líder. Mas, nossa. É tão cansativo que você até desiste. Porque é cansativo. É cansativo. Se alguém chegar aqui e falar não, é tranquilo, essa pessoa é mentira. Não, é cansativo. Não tem como ser. É cansativo. Nossa, você tocou num ponto muito bacana, até, Cleiton. Ela falou da questão do posicionamento, né? Como você se posiciona. Porque muitas vezes a mulher está tão preparada tecnicamente, só que é... Tanto o homem também, mas no caso da mulher é muito mais cobrada, né? Pela questão cultural, como você falou. O posicionamento, o tom de voz, a forma como você coloca as suas ideias e a forma como você compra as brigas também. Porque se você tem as ideias e onde você quer chegar, você também tem que fazer o jogo de colocar as suas ideias e colocar as suas opiniões na mesa. Custe o que custar, né? E muitas vezes... Ser vida, né? Sim. E muitas vezes a mulher, pelo padrão do corporativo, eu não quero comprar essa briga, eu não quero... Como você falou, é cansativo ser líder. Imagino para a mulher três, quatro vezes, cinco vezes mais, Cleiton. Sim, imagino também. Esse lance de cultura é muito latente, né? Acho que a minha frase do ano não é mais as empresas estão falando as fracasso. É uma piada interna que a gente tinha. Mas a minha frase do ano é o homem é produto do seu ambiente. É isso, o homem é produto do seu meio. Isso daí você aprende várias faculdades em vários cursos. Pelo seguinte, a mulher não é treinada para ser líder. O homem, desde pequeno, é treinado pelo confronto. Hoje em dia, é mais soft, mas você não brincava de lutinha quando era criança? Você não brincava de polícia latrão? Então, era confronto o tempo todo. Então, confrontar para o homem entrar em atrito era uma coisa natural. E quando você vai para o mundo corporativo, você vai ter que confrontar essas ideias. E a mulher é o quê? É mais treinada para cuidar, para ser aquela pessoa apaziguadora. Quando você entra em uma sala de conselho, se você é uma pessoa apaziguadora, você vai ser multada. E aí você tem que se impor. Entendeu? E eu até poderia entrar em outros assuntos aqui de diversidade e inclusão, né? Porque ficaria um papo bem denso. denso, mas é isso. Você é produto do seu meio. Mas você não pode ser definido pelo seu meio. Você não pode aceitar ser definido pelo seu meio. A partir do momento que você entende como é o seu meio, você tem o poder de mudar o seu meio através das suas atitudes. E poucas pessoas têm essa noção. Você tem. Dá para perceber isso. E quando você inspira outras pessoas, você está trazendo essas pessoas também para serem, como posso dizer, referências para outras pessoas. serem referências no sentido de multiplicar aquela postura. Então, é um processo que vai acontecer, é inevitável. Equidade vai acontecer. Porque se você não valoriza uma mulher na sua empresa e ela é uma profissional excelente, capacitada, ela vai encontrar uma empresa que valoriza. E essa empresa, com o passar do tempo, vai se destacar porque tem grandes profissionais. É aquele papo que a gente sempre falou, que diversidade e inclusão dá dinheiro. Porque você pega os profissionais que são os melhores. Então, você pode ter a sua empresa lá com as pessoas padrão. Pode ter, tenta a sorte lá. Tem muita gente qualificada que é negra, tem muita gente qualificada que é mulher, tem muita gente qualificada de todas as maneiras. E essas empresas vão se destacar a partir do momento que elas entenderem que você não pode olhar para a pessoa pela capa do livro. Você tem que olhar para a pessoa pelo profissional que ela é. E muitas vezes também ajudar as pessoas. Porque você lembra de um episódio que a gente fez com... Não vou esquecer... Não vou lembrar o nome dele, de jeito. Acho que é o Silvério de um dia. Que não é só equidade, né? Não é só igualdade. Tem que ser equitário também. Muitas pessoas têm pontos de partida diferentes. Como o caso da mulher, como eu disse aqui. Ela não é ensinada até pelas brincadeiras a liderar. Tá, mas ela tem potencial. Vamos ensinar ela. Vamos ajudar ela. Vamos dar voz para ela. Vamos empoderar ela. E assim as empresas crescem, né? Esse tema aqui a gente poderia falar sobre horas e horas. É um tema bem caro aqui no Série A Caste. É um tema bem caro, mas é inevitável. Vai acontecer a equidade, vai acontecer porque as pessoas estão começando a entender que, peraí, eu posso sim escolher outra empresa, eu posso sim estar em outro lugar. Eu não necessariamente eu preciso sofrer alguns abusos que eu sofri na minha empresa. Tem empresas que vão me valorizar e eu vou para esse lugar. E aí essas empresas que são quadradas ainda, que tem um estilo de liderança, até fazendo uma crítica de impacto, né? Como a gente já viu algumas empresas que tem, elas vão perder o mercado. Não tem como. Não tem como. Mário, você enfatiza muito que a empatia e a saúde mental na gestão de pessoas é importante. Você falou até que fiz psicologia e que isso é muito importante para lidar com pessoas. Mas como você consegue colocar isso em prática no dia a dia quando você lidera pessoas? Tá. Eu acho que uma das coisas que eu mais acredito é que o resultado de uma empresa, ele vem por conta das pessoas. e talvez tenha sido isso que eu mais me identifiquei aqui na VivaTec e a minha escolha todo dia de estar na VivaTec está muito vinculada a isso, né? VivaTec é uma empresa que prega por transformar vidas, impactar na vida, impactar em pessoas. Então, nosso time, ele entrega mediante o bem-estar e a satisfação que as pessoas têm por trabalharem ali. Então, só que é um desafio e para mim o principal desafio do líder é entender a individualidade de cada um. porque isso toma muito mais tempo do que qualquer outro ponto na liderança. Então, eu acho que é você olhar para cada indivíduo como realmente uma pessoa única, entender as suas questões, entender as suas demandas, os seus limites, as suas entregas, os seus prazos. É lógico que por isso que a gente precisa de times, uma pessoa que te ajuda aqui, que gerencia aquele, que gerencia diretamente, indiretamente, mas a gente vive numa sociedade muito doente. A gente vive numa sociedade de muita cobrança, de muita pressão. que faz com que a gente faça auto-pressão também, auto-cobrança também. Então, eu acho que a gestão, eu, Mayara, particularmente, tenho uma gestão de muita autonomia. Eu acho que confiança e autonomia é o que faz as coisas acontecerem. Se eu for perder todo o meu tempo fazendo uma gestão para controlar o que todo mundo que está abaixo de mim faz, não tem entrega. Eu preciso confiar naquelas pessoas. E a confiança para mim é um mecanismo de você já deixar a pessoa um pouco mais tranquila, de estabilizar um pouco a questão emocional dela. Porque se você trabalha o tempo inteiro sentindo que a pessoa acima de você não confia em você, já é um cenário de instabilidade emocional. Então, mas a autonomia não tem a ver com o que eu não cobro. Eu cobro. Cobro bastante até. Mas eu acho que você vai sentindo o tempo, o momento e a forma de cobrar. Eu acredito em Clarice, a objetividade. Você é uma pessoa extremamente objetiva, direta. todo mundo trabalha comigo, sabe disso. Então, eu acho que foram as formas que eu também venho me encontrando ao longo do tempo. Mas eu acho que o principal ponto é eu tento olhar cada um como um indivíduo que precisa de um desenvolvimento feito para ele, para um plano de crescimento, desenvolvimento pessoal, não só profissional, feito para ele e que todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema em casa, no casamento, com o namorado, com a namorada, com o filho, com o periquito, com o papagaio. Todo mundo passa por perda, todo mundo passa por crise emocional, todo mundo passa por problema fisiológico. A gente precisa entender isso. Eu acho que colocar num lugar no trabalho que as pessoas não podem ter problema faz com que as pessoas surtem. E eu acho que é por isso que hoje as pessoas têm muitas doenças de se sentirem sucumbidas, né? Que aí vai gerar banalte, enfim, entre N questões, que é você achar que você não pode ter problema. Porque aí você fala eu não posso, eu não posso parar, eu não posso isso. Você vai aumentando uma cobrança que já existe de sociedade, de profissão, de metas, de questões. Então eu tento lidar com o meu time com um pouco de humanidade. É lógico que é isso, a gente está aqui para entregar, a gente tem projeto, a gente tem prazo, mas a gente precisa entender um pouco, né? A individualidade das pessoas, porque a gente precisa delas. Então a gente realmente precisa delas para entregar qualquer coisa. E o interessante é que hoje o Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o país mais ansioso do mundo. Sim. E com relação, durante a pandemia, a gente viu esses números aumentarem, né? Com a questão do isolamento social. E ainda a gente vive sequelas, né? Isso está comprovado em pesquisas, que a gente está com problemas. Todo mundo tem problema, mesmo depois da... Acabou a pandemia, continua-se muitos problemas que a gente... Mas o que você falou exatamente, né? A questão de entender o próprio indivíduo e a sua... O que ele está buscando, o que ele está pensando. Cada pessoa tem um perfil psicológico diferente, como que a gente pode cobrar essa pessoa, entender, fazer essa leitura, cabe um pouco da liderança também, fazer essa... Essa percepção, né? De como abordar cada pessoa, né? Como a pessoa responde quando ela é cobrada, uma pessoa responde de outro jeito. e eu acho que é um grande desafio a gente das empresas. Entende? Eu acho que as pessoas entendem o que você fala de uma forma diferente. Então, é exatamente isso. Eu acho que olhar para a individualidade de cada um, para mim, é o segredo da gente tentar manter um grupo com um bom lugar de trabalhar. E, infelizmente, muitas empresas ainda enxergam as pessoas só como uma função, não como uma pessoa. E aí, se você enxergar a pessoa como uma função, você vai descartar toda a necessidade que ela tem de individualidade ali como ser humano. Você tem que enxergar como os dois. Ela tem uma função, né? Ela é paga por uma função, mas ela tem individualidade humana ali que precisa ser respeitada. Uma coisa importante, a gente acaba esquecendo, né, Cleito? Muitas vezes, de fazer aquela recarregada de bateria também. Nossa, hein? A gente fica enfurnado no trabalho, muitas vezes, e esquece. Até tem uma pergunta na nossa... Acho que eu nem coloquei na pauta aqui, mas eu acho que vale a pena perguntar para a Maia aqui o que você faz para recarregar suas energias, porque você tem muitas metas como VP, né? Você tem uma operação toda de marketing, de vendas, uma empresa para dirigir. Mas você tem que ter aquele momento de respiro, e a gente pergunta assim para os executivos o que vocês fazem. Eu sei que o trabalho acaba sendo o principal, né? Mas o que você faz nas suas horas vagas para aliviar, para recarregar essa energia e para você voltar com o pico total para poder produzir mais? Eu acho que tem dois momentos, né? Durante a semana, durante a minha rotina, eu tento fazer exercício físico, eu tento ler coisas que não são vinculadas ao trabalho também, então ter leituras leves, tomo uma taça de vinho em casa, eu moro sozinha aqui em São Paulo, e no final de semana eu vivo a minha vida. Eu acho que, lógico, tem alguns finais de semana que você precisa dedicar ao trabalho, mas eu vivo a minha vida, então eu saio com os amigos, eu viajo, eu vou muito para o Rio, eu fico com o meu namorado, eu vou à praia, eu gosto de boteco, eu bebo cerveja, eu vou à festa, eu vivo a minha vida como uma outra pessoa normal, e faço as coisas que para mim, fico com a minha família, que é toda espalhada, então cada hora eu estou viajando para um lugar diferente, eu acho que faço as coisas que eu gosto, que fazem a Mayara ser quem ela é. Eu assisto futebol, e eu faço um monte de coisa, gente. Que legal. Eu acho que eu tento ser muito eu e trazer um pouco isso para o meu trabalho, então eu chego, falo, brinco, às vezes quando dá a gente faz um happy hour com o time, sai para almoçar com o time, eu acho que tem várias coisas que a gente pode tentar deixar um mecanismo mais leve e fazer com que o trabalho continue sendo bom, a gente que está em um cargo de alta gestão é um aprendizado contínuo, então a gente sempre está lendo, a gente sempre está estudando, a gente sempre está se capacitando, então é claro que demanda muito tempo para isso, mas a vida não pode ser feita só disso, pelo menos não é o estilo de vida que eu prego, que eu acredito, que eu busco para mim, eu acho que a vida tem que ter um equilíbrio, a gente tem que trazer um pouquinho de quem a gente é, isso deixa ser um pouquinho mais leve. E uma dúvida, qual livro foi o último que você leu e qual o último de futebol você trouxe? Ei! Polêmica, hein? Que coisa de polêmica, muito polêmica essa. Bom, vamos lá, o time de futebol que eu torço é o Vasco da Gama, que ficou na Série A agora, então eu estou muito feliz, a empresa inteira sabia que eu estava torcendo, porque eu fiz uma promessa em comer chocolate, era uma confusão, então todo mundo aqui já sabia, quando o Vasco ficou, recebi mensagem de quase todo mundo da empresa falando, olha, do meu time pelo menos, o Vasco ficou e não sei o que. E o último livro que eu li se chama Maldição das Flores, não é um livro que tem a ver com o mercado de mercado, eu estou lendo um outro agora, mas se chama Maldição das Flores e aí é um livro com uma pegada mais ideológica, que fala de mulheres que se passa no Ceará em 1938, e aí se passa de uma relação de mulheres que eram de uma família de costureiras e as relações de abuso que elas viviam, então é algo bem específico assim, mas foi o último livro que eu li. Pode continuar agora, jovem. Vamos continuar, falando um pouco, a gente estava falando um pouco agora de recarregar energia e quando a gente recarrega energia a gente fica mais inovador também para pensar no que a gente pode fazer de novo, trazer inovação para as empresas e muito tem se falado no mercado, principalmente no mercado de TI, dos grupos de inovação, quando a gente consegue engajar os colaboradores para que surjam ideias, muitas empresas criam premiações, eu queria saber como que é esse processo aqui na Viva Tech, o que vocês estão fazendo de diferente e quais os resultados que você já está começando a colher com esse tipo de ação. Legal. Quando o Marcelo me convidou para vir para cá, um dos principais desafios era estruturar a área de inovação. E por que eu falo estruturar? Porque a empresa já tinha o que a gente chamava de Aviva Lab, então que era um braço de inovação olhando para aquisições de startups que pudessem ser incorporadas. Então a gente já respirava inovação. nosso CEO, o Marcelo, é um cara super jovem, 40 e poucos anos, 42, 41. A empresa é uma empresa que respira essa juventude, então a gente tem inovação nos nossos projetos, nos nossos gerentes, o corpo estratégico e pensante é muito jovem. Então a inovação ela vive com a gente o tempo todo. E aí quando eu vim para estruturar essa área, montar, formalizar, comunicar para o mercado, a primeira coisa que a gente fez foi o programa de inovação interna, que aqui a gente nomeia, é chamado de Aviva Inspire, que tem como objetivo fazer um processo de ideação dentro da empresa. E aí a gente rodou nesse ano dois desafios. Um desafio com matemática de posicionamento, que chamava-se de posiciones. Então, como que a gente pode se posicionar para o mercado, seja em marca, seja comercialmente, como a gente faz o mercado ouvir e depois lançou um desafio de pessoas que era trazer o on para o off. Como que a gente aproxima mais as pessoas, visto que nós somos uma empresa em real office, por ser de tecnologia, nesse universo de cada um trabalhando no estado e em diferentes locais do Brasil. Do Aviva Inspire, e aí assim, é muito legal, porque eu trabalho com inovação há um tempo. Trabalhei em outras duas empresas onde eu fui head de inovação. E aqui a gente conseguiu na Viva Tech uma coisa que para mim é uma façanha, porque até anteriormente eu trabalhava implantando inovação em grandes clientes, que é ter o processo de ideação acontecer e as ideias serem implementadas. 100% das ideias que foram selecionadas foram implementadas. Isso é uma métrica quase inexistente quando a gente fala de cultura de inovação nas empresas. Então, a gente faz, roda o desafio, como é que é na prática? A gente roda o desafio, as pessoas dão a ideia via formulário interno, a partir disso a área de inovação faz uma primeira qualificação, depois tem o grande dia do Pit Day, que é um pit a la Shark Tank, assim, sabe? Uma cavaleadora, cada um dá a sua ideia, apresenta e tal, e a banca seleciona e tem sempre o primeiro e o segundo colocado com premiações. O desafio do Posicione-se, ele originou a série da Viva Tech, que é Transformando Histórias, esqueci o nome que a gente deu para a série, foi uma série que a gente fez agora nos 15 anos, em outubro. Então, veio, a ideia de fazer a série veio de um colaborador que trabalhava na área de criação de UX e UI, olha que legal, como as coisas se conectam, e também, o segundo, esse foi o primeiro colocado, o segundo colocado foi um novo pacote de serviço que a gente vende na hora comercial. Então, trazendo um posicionamento que incorpora entrega de segurança, de cibersegurança, principalmente voltada ali para vulnerabilidade, dados, LGPD, com consultoria jurídica, a gente fez uma parceria e lançou um produto que a gente chama, que é vinculado ao Private Sec, que a gente joga para o mercado e vende. Então, ideias que vieram de programa interno. E o segundo, a gente está implementando agora, que foi agora que aconteceu no segundo semestre, que ele, aí é mais interno, que fala mais pessoas, trazer o One para o Off, que vai fazer todo o engajamento de 2024, vai impactar toda a nossa interação de engajamento de 2024 da empresa com várias comunidades, enfim, uma coisa super tecnológica ali. E também, a renovação, a gente está revendo todo o nosso código de cultura a partir do novo universo, trazer o One para o Off, algumas coisas antes do mundo ser in your office que não cabem mais, também veio de uma ideia dessa área de inovação. Então, a gente vem respirando, é muito legal, o pessoal adora participar, é sempre muito bacana, tem camisa, tem tudo, assim, e a gente vai continuar com o programa para o ano que vem. Então, é o que a gente, como a gente vai agora pensar em novas temáticas, mas vai fazer a próxima versão. Então, o Vivo Inspire é um projeto muito legal que nasceu e que o pessoal da Vivo até que abraça, faz todo mundo participar. A gente acredita numa colaboração, construção, co-criação, né? Então, inovação, ela não precisa ser só investir numa startup e trazer o negócio dela para dentro de casa. A gente também faz isso, a gente também tem uma tese de investimento de startup, mas tem muita coisa que a gente pode fazer ouvindo nossos colaboradores, né? E tem dado super certo, é o maior sucesso aqui, eu tenho o maior orgulho da área de inovação ter implementado aí, o time que implementa comigo, o Caio, o Pedro, porque é bem bacana. Continuando falando de projetos, né? Queria saber também agora do Instituto Aviva Tech. Legal. Queria que você contasse um pouquinho sobre ele e como ele vem impactando você, né? Como ele está alinhado ali com os seus valores e com os valores da empresa. Legal. O Instituto, ele nasceu de um desejo do Marcelo, sonho do Marcelo, que já é uma pessoa que tem essa naveia impactar e transformar a vida das pessoas. A partir da união do Dieguinho, hoje o Dieguinho é a pessoa que fica responsável por cuidar do Instituto, que faz os seus projetos na Zona Leste de São Paulo. Hoje a organização do Instituto fica abaixo da vice-presidência de pessoas com a Luciane, mas a gente tem uma série de entregas de projetos sociais, começou com ações ali, mas em datas específicas, Páscoa, Natal, em algumas ajudas à família, cestas básicas, mensais, e agora a gente está fazendo todo um processo de capacitação desses jovens e inserção deles no mercado de trabalho. Com todo o time aí de pessoas, liderado pela Luciane, capacitando essas pessoas desde como que você faz um currículo, como que você mexe num PowerPoint, no Excel, num Word. São pessoas que não têm acesso a isso. Então como que a gente capacita e ajuda essas pessoas a se inserirem no mercado de trabalho. E ele é o coração da VivaTech. Está no nosso slogan, transformar vidas faz parte de quem a gente é. Então todo mundo aqui participa do Instituto, todo mundo ajuda, seja numa doação, seja numa divulgação, apesar de ser liderado pela vice-presidência de pessoas, ele faz parte, eu acho que, da história da VivaTech, de quem a VivaTech é. E para mim, tem um pouco de sinergia com a Maiara também, eu sempre fiz projeto social mais voltado, eu fazia um projeto social no Rio, que era voltado para moradores de rua. Assim que eu cheguei em São Paulo, eu participei de um projeto chamado Rango na Rua, que também trabalha com arrecadação mensal e faz assistencialismo para moradores de rua aqui em São Paulo. E eu brinco, que quando eu cheguei em São Paulo, voltei para São Paulo e cuidei desse projeto, eu conheci a minha, melhor amiga de São Paulo. Então, eu falo que, nesse projeto, falo que a gente, às vezes, faz uma coisa pelo outro e o universo te dá, te devolve de uma outra forma. Eu me senti muito sozinha com essa pessoa que me ajudou muito nessa jornada aqui. Então, eu acho que todo mundo, a VivaTech, ela tem uma coisa muito especial, que é a cultura dela. A gente até falou isso agora nos nossos 15 anos. Todo mundo aqui caminha na mesma direção. E todo mundo que está aqui acredita muito no mesmo propósito. Senão as pessoas saem. quem não acredita, acaba saindo. É automático. Quem não se encaixa, acaba saindo. E quem fica, respira muito isso. Isso é muito, parece aquele status quo, aquela história que as empresas contam, mas a gente até falou isso esses dias no time de marketing. A gente fala isso para o mercado e a gente sente isso vivendo aqui. Então, para mim, todo mundo que está aqui dentro tem um pouco do Instituto como, ah, é o meu projeto também, sabe? Porque eu acho que todo mundo acredita nesse propósito. Isso que eu ia falar, a gente tem visto tanta empresa falando dessas questões sociais, ISG, mas o que a gente vê muito é a maquiagem verde, o greenwashing, imperando, muita gente falando, mas pouca ação. A gente já pega na lata, né, Cleiton Lúcio? É muito legal que você trouxe dados, você falou, não, tem um impacto aqui, um impacto aqui, porque muitas vezes acontece na empresa usar isso como uma estratégia de marketing, a gente está de olho, a gente está de olho, as empresas hoje precisam ter impacto, a gente, hoje, a gente tem que pensar em todas as partes interessadas no processo, né, então, quando se fala em empresa de tecnologia, vocês fazendo essa capacitação dessas pessoas, vocês acabam transformando, colocando um slogan verdadeiramente, porque a transformação começa também com a doação do nosso tempo, né, você passar conhecimento, transferir know-how, porque não é só lucro, né, o lucro é importante porque mantém a sustentabilidade das empresas, mas a gente tem que também ter o nosso papel social, né, então, a gente tem visto muito, Cleiton Lúcio, a gente fez muito trabalho esse ano, ano passado, infelizmente ainda há muito greenwashing aí no mercado. Mas de novo, ações afirmativas verdadeiras ajudam muito na empresa pelo seguinte, você prestar um serviço, você vai ganhar dinheiro com ele, você vai lucrar, porém, você tem um limite pra chegar no crescimento da empresa, digo isso pelo seguinte, se você só faz o que você faz, você vai acabar virando comodity com o tempo, então você só vai prestar serviço, vai ser uma empresa que presta serviço, só faço isso. Agora, quando você tem uma ação social, quando você impacta a vida de outras pessoas, quando você contribui pra sociedade, a sua marca vai ficar muito mais forte, então pensando agora de maneira egoísta, pensando naquela pessoa que egoisticamente quer fazer com que a empresa cresça, até fazendo isso a empresa vai crescer, porque você vai impactar a vida de várias pessoas e realmente é uma ação de caridade, entre aspas, uma ação de devolver um pouco do que a sociedade deu pra empresa, devolver pra essas pessoas e ajudar essas pessoas a terem uma melhorade de vida, mas a empresa também ganha, né? É um ganho secundário que vai futuramente ajudar essa empresa a se posicionar melhor no mercado, porque pessoas compram de pessoas e se eu tenho a empresa A e a empresa B eu vou também pesquisar um pouco das empresas. Você vê que uma empresa só peça um serviço e ok e a outra não, ela peça um serviço mas ela tem um impacto, ela cumpre o que ela fala, ela ajuda o meio ambiente, ela ajuda as pessoas, peraí, essa empresa aqui ela tá contribuindo pro mundo melhor, então ela vai ter um lugar favorito quando for escolher, né? Aquele negócio de atingir mentes e corações das pessoas, mas de uma maneira muito mais positiva hoje em dia. Então as ações afirmativas elas saem pra isso sim e também, como eu disse, é uma maneira de você devolver um pouco pra sociedade aquilo que você conseguiu, né? Exatamente. E tem, falando nessa questão de oportunidade, né? A gente traz um pouco a área de tecnologia, a oportunidade que tem de ser discutida a inteligência artificial, se ela realmente vai substituir trabalhos. Essa é a pergunta. É a pergunta que não quer calar, né? Eu queria pegar um pouco da sua visão com relação a esse tema, porque trazendo um pouco pro mercado de tecnologia, pro mercado mercado de marketing, pro mercado de vendas. Como que vocês estão enxergando esse momento da inteligência artificial e se ela realmente vai, ela vai substituir ou ela vai agregar? Qual a visão e qual o caminho que vocês estão percorrendo nessa jornada? Legal. Eu acho que a inteligência artificial ela já está aí, né? Ela já é um fato. É claro que em alguns segmentos mais e em outros menos. Então, aqui por exemplo, quando a gente fala de projetos de tecnologia, ela já faz parte de projetos de tecnologia, ela vem como um acelerador, principalmente quando a gente fala de dados, acho que a inteligência artificial pode mudar a relação que a gente tem com dados, sejam dados de consumo, sejam dados de transações, sejam dados informativos. Ela vem para potencializar e fazer esse cruzamento de uma forma muito mais exponencial. sim, é um fato que ela automatiza algumas coisas, é inevitável, mas não acho que ela é o fim da mão de obra humana, acabou a espécie. Não. Eu acho que alguns trabalhos talvez ganhem uma proporção de automatização maior, sim, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, ela é muito benéfica em muitas coisas. Ela é benéfica, se implementada de uma forma positiva na saúde, ela é benéfica muito na parte de pesquisa de saúde, ela é benéfica na parte de instituições financeiras, ela é muito benéfica na parte de consumo, quando a gente fala de vendas, de marketing, o quão a gente pode analisar o consumo da nossa persona, do nosso cliente, através da inteligência comercial e fazer uma oferta de venda específica e que ele realmente quer. Então, por exemplo, hoje, as redes sociais, TikTok, Instagram, enfim, anywhere, as redes sociais, elas fazem, elas oferecem para você o que elas acham que é o seu comportamento de consumo. Então, por exemplo, eu vou lá e pesquiso restaurantes, os restaurantes talandeses mais caros de São Paulo, no Google. Aí daqui a pouco eu entro no Instagram e está aparecendo um monte de restaurantes talandeses mais caros de São Paulo. Isso pode ser o meu desejo de consumo, mas isso não significa que seja o meu comportamento, de consumo. Porque eu posso ter dinheiro ou o meu gosto ou enfim, o que for, pode ser que eu consome e consuma só fast food. Então, se você faz uma análise de dados e aí, por exemplo, você pode analisar dados através de extrato. Aí a gente vai entrar num universo muito louco que a inteligência artificial pode fazer, mas para fazer ofertas de consumo eficazes, de eficiência, já tem projetos que isso acontece. E que ferramenta tem os bancos, hein? Ninguém tem isso. Ninguém tem o extrato do cartão de crédito. Eles têm a sua real capacidade de consumo. Sim. A Apple ia derrubar inteiro lá os iPhones na casa do Clayton. Não, fala com isso, fala com isso. Mas é verdade, aí tem o histórico de vida da pessoa ali, né? Sim, sim. É claro que tem que ter um cuidado com dados e aí vem toda a questão da lei GPD, de como que a gente cuida de privacidade de dados, com inteligência artificial. Tem muitas discussões, mas em vendas, como ela acelera a sua capacidade de cadência, de máquina de vendas, ao invés de você ficar fazendo ali mil listas para depois entrar na prospecção da cadência por cadência, o que a gente pode acelerar? Então, acho que tem muita coisa. Eu acho que para o B2C principalmente, tá? Para o B2B também tem espaços, mas que a gente ainda passa por mais testes. A gente mesmo aqui dentro do time vem testando algumas ferramentas, vem tentando entender. mas acho que para o B2C o comportamento de consumo do consumidor final ali, ela vem com tudo. Mas acho que é benéfica de uma forma geral. Mas tudo pode ser do bom e ruim. É como que a gente vai usar, é quais são as seguranças, regras que a gente precisa criar para garantir uma boa usabilidade da inteligência artificial. E tem profissões que não existiam até um tempo atrás, né? Então algumas profissões podem ser minimizadas ou extintas, mas outras que estão sendo criadas a todo tempo, né? Sim. Uma delas era o famoso engenheiro de prompt. Eu não sei se vai vingar isso daí, porque hoje em dia a ferramenta, por exemplo, chat de PT, que precisava ter um prompt muito complexo, eu acho que nas próximas atualizações vai ficar cada vez mais próximo da fala humana, né? Você não vai precisar escrever, ah, isso daqui é a parte que eu quero que ele defina sobre... Não sabe o que entende disso daí. Eu não entrei nisso. A minha área é mais audiovisual, mas é engraçado você falar isso, porque, por exemplo, teve um vídeo que a gente fez recentemente que eu não tinha a fala da pessoa que eu precisava. Eu fui lá numa chat de internet artificial, baixei alguns vídeos que essa pessoa estava falando, consegui ali ajustar, claro, aí tem o ouvido humano e a coerência, né? Porque a ferramenta ela vai te dar uma entonação mais feliz, uma entonação mais triste, etc e tal. Fazer uma análise. Isso. E aí eu fui filtrando ali e eu criei o texto em cima disso. Aí depois eu mandei para a pessoa, a pessoa diz, meu, não gravei isso. Essa é a minha voz. É a voz. É impressionante. É difícil, né? Se for de máquina de vendas, a pessoa falou de estudar comportamentos e tudo mais. Queria saber, vocês estão na frente das vendas na empresa. Você já até falou um pouquinho no bastidor, mas eu queria que você falasse. Ou talvez fale em outro tema, né? Se quiser. É um tema que a gente gosta muito, né? É, é. Mas qual é a maior duro hoje para você no mercado? O que é aquilo que te tira o sono quando você pensa que é um grande desafio que realmente incomoda na parte de vendas e prospecção para vocês? Tá. Eu vou repetir um pouquinho do papo que a gente teve aqui nos bastidores, porque é realmente o que eu acredito, né? Eu acho que hoje quando a gente fala do mercado de consultoria e de tecnologia, a maior dor é a competitividade. A gente tem muitas consultorias de tecnologia, boas, não tão boas, enfim, qualidades, cada um, né, tem o seu viés, mas a gente tem um número grande e acho que isso surgiu e aumentou muito nos últimos anos, né? Então, eu acho que quando a gente fala que eu troco muito isso com o meu time, eu tenho uma estrutura muito bacana, dois diretores, três executivos, a gente tem um time bacana que toca o comercial no dia a dia e o que eu falo muito com eles é que eu acredito que a gente precisa ser especialista. Então, é, quem vende tudo, pra mim, não vende nada. Então, a gente precisa saber o que a gente está vendendo. Então, o cliente, ele não quer só que você construa um projeto de tecnologia, ele quer saber o quanto você sabe do segmento dele, o quanto você conhece daquilo que você está falando. Então, hoje, uma das nossas expertise é o segmento financeiro. quanto que a gente está por dentro? O que a gente sabe de Pix, de Real Digital, de Drex? O que a gente trabalhou no Pix? A gente trabalhou nessas features? Quais são os clientes que são as nossas referências? Então, eu acho que a gente tem que ser referência. Eu acho que você criar uma estrutura de máquina comercial pra usar um case e tentar colocar ele em todos os segmentos é frágil, principalmente por você ter uma grande competitividade de mercado. E aí, eu acho que o segredo de tudo isso está na área que entrega. Eu acho que de nada adianta você ter um comercial maravilhoso se você não tem um delivery muito eficiente e muito eficaz. E era isso que eu estava falando aqui um pouquinho mais cedo com vocês. Pra mim, hoje, a principal dor do mercado de tecnologia é esse. Surgiram muitas consultorias, existe muita competitividade. Então, você hoje, se quiser contratar, você vai ter um universo. Quem que te entrega bem? Como que você sabe? Você vai buscar o quê? Referência. Então, a gente troca muito isso aqui dentro. Pra mim, vai ter que viver os 15 anos por indicação. Sem precisar montar uma máquina comercial. Por indicação de qualidade. A gente tem um delivery excepcional que indica um pro outro. Isso é muito bom pra você montar uma área comercial. Hoje, meu time comercial, ele tem garantia de que ele vai vender e de que vai ter uma entrega boa. Então, eu acho que isso é muito bom no mercado. A gente preza muito por isso. A gente toma muito cuidado de não pegar projetos sem ter um time estruturado pra que a gente consiga garantir essa qualidade de entrega. E hoje, dentro do time comercial, o nosso grande desafio de todos os dias é se tornar especialista. Então, se hoje a gente vai expandir, seja uma internacionalização, seja pra um outro país, seja pra um outro segmento, o meu time, ele estuda. Ele capacita. Ele procura entender daquilo que ele vai falar com o cliente final dele. Ah, vamos fazer um projeto dentro do agro. Temos um case no agro? Ainda não. O que a gente tem? O que a gente precisa buscar de conhecimento, de parceria, de relacionamento pra poder garantir que a gente vai ter uma entrega eficiente nesse segmento? Então, hoje, você falou de tirar, né? Tirar o sono. Eu acho que não é exatamente essa expressão, mas é o nosso grande desafio. E é onde a gente demanda energia, sim, é em se tornar todos os dias um pouco especialista. Falando em especialista, né? Quando a gente vai procurar, tá com uma sinusite, a gente não vai procurar um clínico geral, a gente vai procurar um otorrino, né? Eu acho que a lógica é um pouco essa. Você vai procurar um médico mais especialista pra aquele problema. Então, quando uma empresa, ela resolve o problema. Então, quando você procura um podcast corporativo... Eu tava fazendo javá aqui, né? O mercado B2B, Insidercast. Não, eu tô brincando, mas a gente tá aprendendo muito a se vender, porque muitas vezes a gente é técnico demais. Até o tema da minha próxima pergunta pra você, a gente é muito técnico. A gente vai entender de câmera, vai entender de microfone, mas muitas vezes acaba não entendendo muito bem de vendas, né? Se vender, se posicionar, aproveitar essas oportunidades também pra poder vender o peixe, né? No remoto, no presencial. No presencial, né? Mas eu queria, sabe, eu queria aprender um pouco com você. Eu sou o Té, você é muito mais vendedora, né? Vamos aprender com a Maiar. Máquina de vendas. Olha isso. Máquina de vendas, a gente tá estruturando a nossa ainda. A nossa ainda tá no começo, o CRM. Sim, sim. A gente chega lá, como a gente vai estar aprendendo. Eu acho que é uma pergunta pra todo mundo aprender aqui nesse episódio, né? Quais são os requisitos, as dicas que você daria pra ser um bom vendedor, mas um bom vendedor pro mercado e B2B, muitas vezes, pra vendas complexas? Como que é o Insidercast faz? Sim, exatamente. Como vocês fazem aqui? Bom, eu acho que a primeira coisa é isso. O bom vendedor, ele precisa saber do que ele tá falando. Então, se você vai chegar numa super empresa ou numa grande empresa, numa empresa referenciada, média, independente do tamanho dela, de saúde, e você não entender de saúde, aquela pessoa vai olhar pra você e vai falar, tá bom. Mas se você tiver um concorrente que chegar e entender de saúde, ele vai falar, vou ficar com esse aqui porque se eu precisar de alguma coisa extra, ele já tem um conhecimento maior. Então, você ser especialista. O segundo, você precisa estudar e conhecer o cliente que você tá falando. Eu acho que essa máquina de vendas que você faz uma abordagem extremamente quantitativa e quanto mais melhor, ela deixa as coisas muito rasas. É isso. Se você tá num mercado que existe uma competitividade, são os detalhes que vão fazer o cliente escolher ele. Ele precisa se sentir seguro. Às vezes, aquele gestor, aquele diretor, ele só tem esse budget pra gastar. Então, ele vai querer escolher muito bem quem ele vai arriscar aquele budget. Se ele tem uma referência, bacana, um ponto a mais. Se ele te ver como especialista, dois pontos a mais. Se ele te ensinou segurança na forma que você fala, três pontos a mais. Então, uma coisa que eu falo pro meu time é nenhum vendedor inseguro não vende nada. 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 Você tem que ter segurança do que você tá falando. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa estudar o seu cliente. Você precisa saber quem ele é. Qual é a empresa que ele veio antes? Por que ele chegou ali? Dá uma fuçada. A gente tem tanta informação hoje em dia. Pesquisa, né? Se prepara pra aquilo. Dedica um tempo. Porque isso vai fazer diferença se você for concorrer com quem não dedicou, né? Então, eu acho que esses detalhes, eles impactam muito. e eu acho que o terceiro é fazer a leitura do momento. Pra mim, eu acho que a máquina de vendas, ela erra muito quando ela insiste num momento errado. Então, tem tudo isso, entende se aquele cliente vai te contratar agora. Porque ele pode estar só te orçando pra te contratar daqui a seis meses. Não gasta toda a sua energia com ele. Gasta com quem vai te contratar agora. Saiba fazer essa leitura. Volta nele, mantém ele, conversa, mas respeita o tempo dele. Porque eu acho que aí as pessoas também perdem muito, sabe? Essa insistência no fechamento do projeto porque é o que o vendedor precisa por conta da meta dele. Mas não é o que você quer. Você pode estar só vendo pra contratar no meio do ano que vem. Eu, como vendedora, tenho que te ter aqui. Ai, olha um podcast legal que a gente fez. Vou mandar pra ele. Ah, é um conteúdo bacana que a gente fez. Vou mandar pra ele. Mas ele já falou pra mim que ele vai fechar em julho. Então não adianta eu mandar mensagem pra ele toda semana. Eu acho que essa leitura, esse olhar, esse cuidado, eles, pra mim, é o que hoje faz a diferença quando você fala de mercado competitivo. Se você não tem competitividade, aí é diferente. Se você não tem muito concorrente, aí você vai ter muito mais facilidade. Mas se você tem concorrência, eu acho que você tem obrigação de procurar um pouco esses requisitos. Você diz manter o contato mas com qualidade, com concorrência. Não é insistir que ele feche, é mandar informações interessantes. Ah, você teve uma atualização no seu produto, mandar uma novidade, manter ele próximo e interessado em você, mas se ele já te falou que não é o time, não é o time. Porque eu acho que acontece muito isso, as pessoas gastam o tempo errado. Então, é, né, o tempo é dinheiro. Uma coisa que falam muito, ensinam, né, na máquina de vendas é o fluxo de cadência, você ter aquele ponto de contato. Mas se você passa a ser muito insistente, você perde o cliente. É isso. Você perde o cliente, né? Você fica automatizado. Tem que ter humanização no processo. Exatamente, tem que ter humanização. Eu acho que a automatização ajuda a chegar, né, a prospectar, porque, às vezes, é difícil. E aí, eu acho que nisso a automatização não pode ajudar. A puxar os e-mails, puxar os níveis, entender a persona. O contato do em diante, ah, ele tem que ser personalizado. A primeira reunião em diante, ah, tem que ser personalizada. A gente precisa entender a dor do cliente, entender a nossa capacidade de entrega, preparar uma entrega feita pra ele e entender o tempo que ele vai te contratar. Se aquilo faz sentido pros lados e se ele vai te contratar no tempo que você tá prevendo dentro daquele teu pipe. Você colocou, coloquei no meu pipe que eu vou fechar isso em um mês. Quem te disse isso? O cliente te disse que ele precisa fechar em um mês? Porque é isso, vendedor, eu vou fechar. Então eu acho que esse entendimento ele é muito importante pra que a gente, gente, a mesma coisa de você entrar numa loja e ter o vendedor, né? Eu fui vendedora de loja, eu comecei assim, ter o vendedor que vai ficar ali, gostou dessa blusa? Então toma essa. Mas pega essa. Mas pega essa calça. Mas essa saia. E esse vestido, eu nem falei que eu queria uma saia. Você cai fora. Ou então aquele vendedor que eu falo, não, eu tô procurando um vestido. Aí ele perguntar, mas você quer alguma ajuda? Você quer que eu veja alguma opção parecida com essa que você viu aqui agora? São dois vendedores tentando vender. Mas a forma que eles estão analisando e lendo, a gente precisa ler o nosso cliente. A gente precisa ler o nosso cliente. Empurrar porque você precisa vender. Se tem uma loja do lado, ele vai lá do lado, né? Eu acho que é bem por aí. E Mari, pra acabar aqui a última pergunta agora, a gente sempre faz essa pergunta pra todos os entrevistados que a gente acredita que todo mundo tem, que tem sucesso, né? Que é um profissional de sucesso. Tem uma história pra contar que pode inspirar outras pessoas ou pode deixar uma lição pra outras pessoas. E aí eu queria saber de você o seguinte, qual foi o seu maior desafio pessoal ou profissional? E eu queria que você contasse o que você aprendeu a superar ele. Eu acho que é difícil, né? Pensar num desafio maior ou num desafio específico. Primeiro porque eu acho que pessoalmente a gente desafia na vida o tempo todo. Vai de encontro um pouco da primeira resposta que eu dei quando a gente começou o podcast. Eu gosto de desafios e me busco a aceitá-los e a estar diante deles todo o tempo. E fiz, tive N desafios pessoais até aqui e vou ter N outros daqui em diante como mulher, como mulher no mundo corporativo. Tenho o desejo de exercer a maternidade daqui mais pra frente, que vai ser um outro desafio nesse lugar. então eu acho que pessoalmente tem vários. E profissionalmente eu acho que eu também recebi muitos desafios diferentes. Então trabalha com um RH e do nada assume uma área comercial e aí de repente vai trabalhar com inovação e aí agora você entra num universo de tecnologia, aqui mesmo na Bivatec, não, vem, cuida de inovação e marketing. Seis meses depois assume a área comercial. Então eu acho que quem se predispõe é desafiado o tempo todo. Então o desafio ele também está um pouco vinculado à sua capacidade de se permitir ser desafiado. E eu acho que todo desafio a gente é capaz de enfrentar. A gente fala muito que criança aprende tudo que a gente ensina porque a mente está mais zerada. Então se você ensinar três línguas a criança aprende três línguas. Se você ensinar várias temáticas ela aprende várias temáticas. A gente adulto vai tendo a nossa mentezinha aqui cada vez mais ocupada mas a gente também é capaz de aprender N coisas talvez não com a mesma facilidade de uma criança mas com a vontade de encarar aquele desafio. Então acho que eu não consigo destacar especificamente um desafio. Eu acho que para mim o desafio diário me permitia enfrentar desafios confiar nas minhas escolhas acho que confiar na minha capacidade acreditar no meu posicionamento escolher as minhas brigas porque senão a gente briga diariamente com o universo não deixar o sistema corporativo majoritariamente masculino me engolir. Então uma das coisas que eu Maiara levo para a minha vida é todas as empresas que eu vou trabalhar eu vou trabalhar até que aquilo fira os meus valores. Se ferir os meus valores eu mesma passo para sair. Então eu acho que a questão do combate ali de gênero ele vai ter uma página para mim. Se ele ferir o meu valor eu mesma vou pegar e falar isso aqui não me pertence mais é a sua cultura mas não é a minha. Então eu acho que a gente também tem que saber o que a gente quer quem a gente é e o que a gente quer escolher de jornada. então eu acho que eu vou trazer um pouco mais esses pontos porque cada um tem o seu desafio cada um tem a sua trajetória de vida de oportunidade de família de cultura de educação cada um tem a sua história e uma história não é mais bonita é mais importante ou com mais valor ou menos valor que a outra eu acho que cada um tem a sua então a gente enfrenta desafios que às vezes só a gente sabe que só a gente fala eu brinco às vezes com o time a gente fez um ano um evento esse ano foi um evento muito agitado que estava passando por um momento pessoal muito turbulento e aí a minha brincadeira com eles foi eu estou sem tempo para chorar e é isso às vezes você não tem tempo para chorar e está tudo bem então respira e volta porque todo mundo passa por as suas questões então eu acho que desafios são constantes e é incrível uma pergunta extra que o que você espera de 2024? em que sentido? em todo sentido em 2024? bom eu acho que dentro do desafio profissional que eu estou aqui na Viva Tech um ano muito positivo para a gente a gente fez um 2023 muito lindo muito maduro a gente trouxe posicionamento de marca a gente estruturou uma área comercial uma área de inovação muito bacana então eu espero que espero e sei que a gente está colhendo frutos de um ano muito bem conduzido por todas as pessoas que trabalham e toda a empresa na entrega dos projetos no cuidado com as pessoas eu acho que eu espero talvez como Mayara pessoalmente conseguir cuidar do meu time fazer eles se sentirem bem impactar um pouquinho a vida deles ser referência para a vida deles ter um ambiente de trabalho bacana e eu acho que quando a gente fala de mundo de universo as coisas estão muito doidas é meio difícil esperar alguma coisa mas eu sou uma grande entusiasta da vida então eu vejo a vida sempre pelo lado melhor dela então acho que a gente tem que ter um mercado mais acolhedor eu acho que a gente tem que ter um mercado que quebre paradigmas que quebre barreiras eu fiz a minha escolha minha escolha profissional é enfrentar uma carreira e uma jornada para ajudar a quebrar paradigmas e talvez ser referência para outras pessoas que eu não consegui ter então eu espero que cada vez mais a gente ande um pouquinho para esse lugar como eu vejo muitas outras pessoas também se movimentando para fazer então eu acho que prós e contras o mundo muda a gente tem que estar aberto às mudanças entender as dores dessas mudanças e tentar enxergar da forma mais otimista o que a gente consegue fazer de melhor e como muda né a pergunta quando me veio aqui era 5 anos eu falei não 5 anos é muito tempo é uma eternidade 5 anos é uma eternidade hoje em dia meu Deus e 5 anos é para viver muda muita coisa nossa demais depois da pandemia então dois anos já fica muito imprevisível o ano passado era metaverso esse ano é inteligência artificial qual será o próximo ano eu acho que 5G também vai começar a valer aí com certeza na área de tecnologia 5G vai reinar estamos chegando ao fim né Cleiton Lúcio exatamente olha como em site final eu deixo aqui o seguinte de novo volto a repetir se você quer alguma coisa vai correr atrás e persiste cara vai ter desafio sempre não tem como você conseguir conquistar grande coisa fazer grandes feitos sem desafio sem tropeçar sem se questionar muitas vezes se o que você está fazendo é o certo cara quantas vezes né você pode falar depois mas quantas vezes a gente aqui no Insider que a gente pensou ali no começo principalmente da empresa quando a gente ficou quase um ano sem clientes né porque a gente tinha um objetivo a gente tinha uma meta a gente tinha um sonho e hoje a gente consegue trabalhar esse sonho expandir essa essa meta esse objetivo que a gente tem mas a gente ficou praticamente 10 meses sem ter uma receita sem ter um cliente né só ali entrevistando porque a gente tinha um propósito e cara o questionamento vem será que eu estou fazendo certo será que o que a gente está fazendo é relevante e depois desses 10 meses começou a se provar que era relevante né a gente tem o mesmo cliente desde o começo que um dos nossos clientes é a Kenomagical foi eu acho que o primeiro contrato não foi o segundo eu não vou lembrar agora primeiro foi o primeiro e a gente conseguiu esses clientes através de um trabalho que a gente acreditava que era relevante que era comunicar para o mercado coisas importantes de maneira humanizada e humanizar o mercado corporativo né que realmente hoje é uma pauta muito em voga eu acredito que vai ser cada vez mais mas o mundo corporativo ele pode ser desumano muitas vezes e era um objetivo nosso humanizar e a gente vai continuar fazendo isso e mesmo que tenham outros revéses e vão ter outros revéses a gente espera que tenham outros revéses porque só tem um tombo na vida quem está andando para frente quem está crescendo quem está buscando evoluir então não desista persista acredite no que você quer estude se especialize se aprimore e vá em busca daquilo que você quer esse é o meu recado final muito obrigado Mai e Fábio foi um prazer Fábio com você Mãe obrigado pela tua participação deixa um recado final aí para a nossa audiência foi muito legal a tua participação aqui no Insidercast Obrigada a vocês parabéns pelo projeto eu acho que como recado final eu vou deixar um pouquinho do que a gente também estava falando nos bastidores que é primeiro é acredite nos seus objetivos nos seus desafios a gente é capaz de tudo que a gente quer e pode fazer ainda que com os nossos limites e o segundo é para a gente principalmente mulheres assim que buscam essa carreira de liderança que buscam esse espaço no mundo corporativo não deixa ninguém sucumbir e não deixa você mesmo de sucumbir né não a gente eu falei ainda há pouco a gente nunca sabe o poder que a gente tem de impactar na vida de uma pessoa a gente nunca sabe se a gente pode ser referência uma fala que a gente fez alguma escrita que a gente teve um comportamento uma atitude que pode estar impactando positivamente na vida de uma outra pessoa inspirando uma vida de outra pessoa assim muitas pessoas me inspiraram sem saber que elas me inspiraram e acho que assim muitas de nós inspiramos umas as outras então eu acho que a gente só tem que enfrentar os nossos medos e acreditar que a gente é uma potência porque a gente é e ninguém tem menor capacidade de diminuir isso ou não quando a gente mesmo acredita acho que é meu recado final mais uma vez obrigado obrigado Mai olha de grande insight para mim nesse episódio é o quanto a gente tem que assumir o nosso papel de protagonismo porque muitas vezes o que acontecia comigo eu ficava naquela zona de conforto e eu não via resultado acontecer então a partir do momento que você muda sua mentalidade que eu acabei mudando a minha mentalidade de fazer coisas diferentes fora do meu conforto eu vi o meu crescimento atingir mas esse crescimento muitas vezes não vem a curto prazo ele demanda muito esforço de curto médio longo prazo e quando eu vejo tudo que a Maiara falou aqui da carreira dela de tudo que ela buscou essa inquietude eu vejo que isso é um perfil de quem procura vencer de quem procura fazer diferente de quem critica o status quo a gente precisa cada vez mais se a gente está fazendo a mesma coisa todos os dias está errado a gente tem que fazer coisas diferentes para o nosso crescimento aprendizado constante e se desafiar errar persistir e aprender com esses erros esse ficou o grande insight para mim nesse Insidercast que foi muito especial com a presença de Cleiton Lúcio de Maiara queria fazer um agradecimento especial para Bianca Amaro que está aqui aqui nos nossos bastidores cuidando de tudo fazendo um trabalho incrível aqui no Insidercast e convidar você Insider para seguir as nossas redes sociais no arroba Insidercast no LinkedIn no Instagram segue lá a gente no TikTok também estamos modernos não estamos fazendo dancinhas ainda mas logo logo vai ter dancinha não vai ter não e a gente convida vocês para seguir a gente e mandar um e-mail para a gente no contato arroba insidercast.com.br a gente se vê no próximo episódio e aí Legenda por Sônia Ruberti